Música 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 Vamos lá pessoal, para mais uma game play aqui Firecatcher Apenador de fogo Vamos lá Tá, vai contar a história do jogo aqui Não Tá, tela inicial Vamos ver se tem a história Música Fase Música Batelo, quebrou Bateu, quebrou Tá Agora pra onde que eu vou Tem Mas eu azando água aqui Será que tem que subir aqui? Deixa eu andar pra subir Eu saio daqui, gente Primeira fase eu já tô com dificuldade Tá, tem que vir pra cá Ah, tinha uma seta apontando pra cá Ah, eu que fui vivo Quebra 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 Aí, passei Isso, nós estamos pegando fogo aqui Sai Vai pegar fogo em mim aqui Aí Isso, explodiu Acabria o baú aqui Tá bom Agora tem um monte de presbio de fogo aqui Tem um DC que é isso Tá, tem um monte de encanamento aqui Nossa, explosão Um enxatado sai fora Da outra Ah, se explodiu, eu tiro o meu vidro Bacana Tá, é vazando água Que tudo é ter muito acostumado Tá Aqui, ela conta pra cá Uma luz aí que vai te passar Ah, tá ali Eu não tinha um registro Essa aí Essa aí É a água aqui Tá, é vazando fogo Agora tem que passar aqui Tá bom, chega de água Deixa Tá, é vazando Pega essa muita água aí Tá Tô pegando fogo A canzou, deixa cair o sentimento Sobe, e deixa esse negócio abrir Eu faço, vou pegar uma pessoa aqui Não, porta de casa, vou entrar na casa do seu Quebra esse negócio Ainda sei Vamos subir Cadê aqui o baú Ainda sei Que isso, é uma explosão Ainda sei Quebra o chão, quero pegar o baú Tá pegando fogo bicho Pera ai gente, tá pegando fogo aqui Que isso, vai morrer Morreu E faleceu Agora é quanto eu revivo Passando espaço Tem como dar uma chutada na pedra Como é que eu vou passar, porque tem um monte de fogo aqui Eu vou jogar mais caixa para pegar fogo Pessoal, vem aquilo ali, pedaço do meu corpo Pegando fogo Sumiu já Deixa eu pegar a gasolina ali, pegar fogo Pegando fogo já Olha a explosão Olha a explosão Explodiu Eu acho que acabou fogo Passa Olha a machada ai Não tem água aqui Eu quero descer pelo que flui Ai Ai Segunda fase Segunda fase Música Tchau 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 Tchau